Ele pede com o bendinho, venha teu amor e ama Você me agarra no cantinho, subidinho Ele pede com o bendinho, venha teu amor e ama É tão gostoso, esse amor que a gente faz O fogo dessa paixão, cada dia aumenta mais É bom, ouve, amor, sentir o seu querer A gente não desfruda, se arrebenta de trazer É bom, ouve, amor, sentir o seu querer A gente não desfruda, se arrebenta de trazer Seu amor querido, você quer ninguém segura O sabor, a malentura, desaceia a nossa chama Você me agarra no cantinho, subidinho Ele pede com o bendinho, venha teu amor e ama Você me agarra no cantinho, subidinho Ele pede com o bendinho, venha teu amor e ama Seu amor querido, você quer ninguém segura O sabor, a malentura, desaceia a nossa chama Você me agarra no cantinho, subidinho É tão gostoso, esse amor que a gente faz O fogo dessa paixão, cada dia aumenta mais É tão gostoso, esse amor que a gente faz É tão gostoso, esse amor que a gente faz É tão gostoso, esse amor que a gente faz É tão gostoso, esse amor que a gente faz É tão gostoso, esse amor que a gente faz Salta!